RKA4JL – Fala, galera do Khan! Neste vídeo, continuaremos a falar sobre o Teorema de Green. Na verdade, iremos fazer uma integral muito parecida com o que fizemos lá no vídeo passado. Vamos lá, vamos imaginar um caminho fechado ser igual ao caminho que fizemos lá no último vídeo. Temos aqui o plano x, y e, neste plano, poderemos desenhar o nosso caminho. No vídeo passado, nós lidamos com um campo vetorial que tinha vetores apenas na direção i. Agora, nós iremos construir um campo vetorial que tem vetores apenas na direção j. Então, q é igual a q vezes o versor j. E a integral que iremos analisar é a integral de linha fechada no caminho C de q vezes o infinitesimal dr. E, como nós já vimos, o dr será dx vezes i mais dy vezes j. Dito isso, podemos agora realizar este produto escalar q vezes dr. E, como o nosso q só tem componente j, nós teríamos que fazer zero vezes dx vezes i, que é zero. Então, nem vamos escrever aqui. E o resultado será q vezes dy. Agora, vamos ver se conseguimos resolver esta integral de linha fechada sem ter que recorrer a um terceiro parâmetro t. Assim como nós fizemos lá no vídeo passado e com a única diferença que antes tínhamos campo vetorial apenas com vetores em i. e, agora, nós temos apenas vetores em j. Agora, podemos definir aqui o nosso y mínimo e o y máximo. O y mínimo será este aqui, que chamaremos de a, e o máximo será este aqui de cima, que nós chamaremos de b. E lembrando que este caminho é feito aqui no sentido anti-horário. E, anteriormente, para resolver esta integral aqui, nós dividimos o caminho c em duas funções de x. Dois y como uma função de x. Agora, nós temos que fazer o inverso. Iremos transformar x em duas funções de y. Então, teremos o primeiro caminho à direita aqui, que será o c₁, onde x é igual a x₁ de y, e o segundo caminho à esquerda, que chamaremos de c₂, onde x é igual a x₂ de y. E, lembrando, este processo que nós fizemos agora é análogo ao que fizemos no último vídeo, com a diferença que, agora, estamos expressando x como uma função de y, ao invés de y como uma função de x. E, olhando o caminho c como estas duas partes, c₁ e c₂, nós podemos reescrever esta integral de linha fechada como duas integrais definidas. A primeira, nós iremos fazer de c₂. Então, será a integral definida entre b e a de q. E, agora, nós expressaremos x como uma função de y. Então, q dx₂ de y e y vezes o infinitesimal dy mais a integral de c₁, que é a integral entre a e b de q dx₁ de y e y vezes o infinitesimal dy novamente. Agora, nós podemos padronizar os limites destas integrais, já que, aqui em c₂, temos o limite inferior maior do que o limite superior. Então, podemos trocar estes limites, pondo um sinal de menos aqui antes da integral. E, ao fazer esta padronização, nós podemos, agora, reescrever estas duas integrais como uma integral entre a e b, que será a integral de q de x₁ de y e y, menos q de x₂ de y e y e tudo vezes o infinitesimal dy. Agora, se nós olharmos para dentro desta integral, para esta subtração aqui, podemos perceber que ela é, na verdade, uma avaliação de um resultado de uma integral. Então, esta integral aqui será a integral entre a e b de q de x₁, avaliado ou calculado entre os limites x igual a x₂ de y e x igual a x₁ de y. Então, no fim, o que nós fizemos aqui foi o caminho inverso do que, geralmente, fazemos para uma integral definida. Geralmente, nós obtemos uma primitiva e avaliamos o resultado entre o limite inferior e superior. Mas, desta vez, nós estamos indo da avaliação do resultado para a integral. Agora, novamente, olhando para o que está dentro da integral, esta avaliação de resultado é referente à integral definida entre x₂ de y e x₁ de y de del q por del x vezes dx. Então, está aí a integral da qual o resultado do passo anterior foi gerado. Em última instância, nós teremos que esta integral de linha fechada aqui do começo é igual à integral entre a e b da integral entre x₂ de y e x₁ de y da parcial del q por del x vezes dx vezes o infinitesimal dy. Tendo este resultado, o que nós podemos nos perguntar agora é o que esta integral dupla aqui significa? E, para explicar isso, vamos desenhar aqui os três eixos do espaço, o eixo x, o eixo y e o eixo z. E este del q por del x é uma superfície qualquer no espaço. Então, vamos desenhar aqui uma superfície qualquer. E, essencialmente, esta integral dupla aqui nos está definindo uma região. e este dxdy é uma infinitesimal diária. Então, poderíamos até reescrevê-lo como dA. Então, a região em questão é definida por x₂ de y, que é o nosso c₂ aqui no plano x₁, e x₁ de y, que é o nosso c₁ aqui do plano x₁. Então, x varia entre o limite superior e o inferior. E o que esta integral dupla aqui está nos dizendo é Vamos pegar a integral dupla desta região aqui em relação a esta função. E o resultado que nós iríamos obter seria o volume deste sólido criado pela projeção do caminho C₂ na nossa superfície del q por del x, onde o caminho seria o chão deste sólido e a superfície del q por del x seria o teto deste volume. E, agora, para deixar o nosso resultado bem claro, vamos voltar um pouquinho aqui. Se temos aqui um caminho fechado C e um campo vetorial Q , que só possui componentes na direção J, ou seja, apenas vetores apontando para cima ou para baixo, se eu pegar a integral de linha fechada de q por dr, ela vai ser igual à integral de linha fechada em C de Q dy, e que, no fim, vai ser igual à integral dupla na região R de del q por del x vezes o infinitesimal de área dA. E o que nós podemos fazer agora é pôr lado a lado o resultado do vídeo anterior a este e o resultado que nós obtivemos neste vídeo. E vamos imaginar também um campo vetorial arbitrário, que nós chamaremos aqui de f , que é igual a p vezes o versor I mais q vezes o versor J. E você pode pensar neste campo vetorial aqui como sendo a adição do campo vetorial do vídeo anterior com o campo vetorial que nós utilizamos neste vídeo. Mas, no fim, essas proposições aqui vão servir para qualquer campo vetorial. Beleza? E digamos que nós queremos a integral de linha fechada deste campo vetorial em um caminho arbitrário C também. E nós podemos até desenhar este caminho aqui no plano x, y, como fizemos anteriormente. E vamos escrever o que nós queremos aqui, que é a integral de linha fechada em C de F produto escalar dr. E como nós já vimos várias vezes, dr é igual a dx vezes I mais dy vezes J. Então, teremos a integral de linha fechada p vezes dx mais q vezes dy, que podemos reescrever como sendo duas integrais diferentes. E agora ficou fácil, já que todo o esforço que nós tivemos até este momento foi justamente para ter o resultado destas integrais aqui. Então, teremos que estas duas integrais são iguais à integral dupla da região R de menos del p por del y vezes o infinitesimal dA mais a integral dupla na região R de del q por del x vezes o infinitesimal dA de novo. E aqui nós podemos simplificar estas duas integrais duplas como a integral dupla da diferença. E aí sim, teremos o resultado, que é a grande conclusão desta série de vídeos aqui. Então, teremos que a integral de linha fechada em C de F vezes dr é igual à integral dupla na região R de del q por del x menos del p por del y. E tudo isso vezes o infinitesimal dA. Então, este aqui é justamente o teorema de Green, beleza? Que relaciona a integral de linha fechada em um caminho C de um campo vetorial F produto escalar dr com a integral dupla na região associada. E agora, como uma subconclusão deste vídeo, nós já vimos diversas vezes que se o campo F for conservativo, então, a integral de linha fechada de F vezes dr é igual a zero. E para isso acontecer, isso aqui que está dentro da integral dupla tende a ser igual a zero. Então, del q por del x menos del p por del y é igual a zero. Ou podemos dizer até que são iguais. Então, quase como um colateral do teorema de Green, nós temos que se o campo vetorial em questão for conservativo, del q por del x será igual a del p por del y. E acredito que para este vídeo é só isso, galera do campo. Nós nos vemos por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí